Como fazer cappuccino na cafeteira francesa? Vem comigo! Ferva 200ml de leite e cuidado pra não ternar. Depois que ferver, coloque o leite ainda quente na cafeteira francesa e mexa por 40 segundos até o leite virar um creme bem gostoso. E agora é a hora da montagem. Em uma caneca transparente, coloque o café. Depois, com cuidado, coloque o leite cremoso e detalhe que eles não vão se misturar. Finalize com chocolate em pó e está pronto seu cappuccino de máquina feito em casa. E olha essa cremosidade! Gostou? Segue pra mais dicas!